Olá, meu nome é Luana Vila de Feitas e eu vim apresentar para vocês o nosso projeto de revisão. Seu título é Veliflapom, o inibidor de 5 hipoxigenases com potencial para a prevenção de doenças cardiovasculares. Como podem observar, em nome dos nossos demais autores. Espero que gostem. O Veliflapom, também chamado de BAIX-1005, é um anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios se dividem em duas classes, esteroidais e não-esteroidais. O Veliflapom é não-esteroidal, pois como podemos observar em sua estrutura, ele não é um esteroide, mas sim um derivado quinolínico, como destacado em rosa. Ele se enquadra na subclasse dos Aynes como inibidor da via 5-lipoxigenase, ou 5-lox. Essa via atua inibindo o metabolismo de leucócitos. Originalmente, essa subclasse foi destinada a tetramandarasa. Entretanto, foi observado que ela também possuía efeitos preventivos para doenças cardiovasculares. Para saber mais da eficácia deste novo efeito, foram realizados diferentes estudos com diferentes medicamentos dessa subclasse. Tendo o Veliflapom, aquele que conseguiu os melhores resultados, chegando mais longe nos estudos. Esta revisão tem como objetivo abordar o uso e o mecanismo de ação do Veliflapom, como preventivo para doenças cardiovasculares. A via metabólica da 5-lóx inicia-se com o ácido aracidônico sendo formado na membrana celular a partir da oxidação de fosforipidos. Então, o ácido aracidônico é oxidado pela 5-lóx, que recebe auxílio pela ação de ocoragem da proteína ativadora de 5-lóx, também chamada de FLAP. Essa oxidação leva a formação de 5-hidrox, perox, e é causa tetraenóico, que posteriormente sofrerá catálise e irá produzir LTA4. E sofrerá na ação de LTC4-sintase e irá produzir LTC4, RTD4 e LTE4. Quando o LTA4 sofrerá ação da LTA4-hidrolase, terá como produto LTB4. Esses leucotrientes são citocinos pró-inflamatórios, que podem vir a causar diversas doenças, como asma, rinite alérgica, doenças cardíacas, entre outras. Por isso, foram elaborados anti-inflamatórios capazes de agir sobre essa via. Inicialmente, em 1980, o ácido 15-hidrox, e o conceito tetraenóico, foi descoberto. Ele é um inibidor endógeno da 5-lóx, sendo utilizado como substância líder para pesquisa por esses inibidores. Sendo o primeiro composto identificado, o REV 5901, que apresentou uma baixa absorção oral. Foram feitas alterações estruturais, visando aumentar a potência e a absorção oral. O programa sintético levou a identificação do composto BAE-X1005, o nosso periculapom. Demonstrou ter efeito sobre asma e inflamação aguda, também atuando como inibidor seletivo para 5-hidrox, peróxia e cosotetraenóico, pois inibe e reverte a translocação da 5-lipoxigenase, ligando na FLAP. Como podemos ver nesse diagrama bidimensional, o qual representa as principais interações do fármaco com seu alvo molecular, a FLAP, podemos destacar as ligações de hidrogênio com os resíduos O26 do fármaco e ND1-dastidina-28C, circulado em azul, além de uma série de interações hidrofóbicas entre os fármacos e resíduos de cadeia A e C, marcados em vermelho. Estes auxiliam no processo de reconhecimento molecular. Um mecanismo observado em vivo do fármaco veliflapom é que ele inibe a ação dos leucotrenos em si. Estudos apontam que o efeito preventivo de inibidores da 5-lócus que agem sob a proteína FLAP tem isso por conta do lócus no cromoção 13Q12, que é o gene da FLAP, que está associado geneticamente com a maior suscetibilidade a doenças cardíacas. O veliflapom apresentou bons resultados em seus ensaios em sírico, em vitro e em vivo em ratos, tendo uma vida longa, chegando até estudos clínicos de fase 3, que iniciaram em júri de 2006. Entretanto, foi suspenso por motivos não revelados. Apesar de estudos mostrarem que os inibidores da 5-lipoxigenase poderiam sim ser utilizados para prevenir ataques cardíacos e derrames, não há dados científicos para autorização do uso de veriflapom by X.005 com este objetivo. Lembre-se, antes de tomar qualquer medicamento, consulte um médico e para a maior das informações sobre o medicamento, consulte um farmacêutico.